Aos apreciadores de música clássica, atenção, pois a nossa entrevista será um convite especial para você. Chama aqui na tela a violinista da Orquestra Camerata Florianópolis, Iva Nunes Giraca. Atualmente o grupo está entre os mais importantes do gênero no Brasil. A orquestra já iniciou as apresentações por Santa Catarina e a segunda cidade que irá receber o concerto é Pomerode. Para contar melhor, a gente vai tentar conversar de forma online. Iva, boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Legal, que bom falar. Estamos aqui no restaurante, acabamos de chegar de viagem. Que bacana. Então vocês saíram de Florianópolis, já estão aqui na região do Vale, Iva? Eu não estou entendendo muito bem o que você está falando em função da internet aqui, mas nós estaremos amanhã em Pomerode para a apresentação das quatro estações de Vivaldi que acontece às 19h no Teatro Municipal de forma gratuita, mas tem que chegar cedo porque você sabe que os ingressos vão super rápido, né? Ficou o meu convite aqui, o maestro Jefferson de La Roca, que vai conduzir os trabalhos. Temos como sua lista eu, Iva Giraca, Talita Lima, Wilson Becker e Débora Remor para a versão das nossas quatro estações, né? Cada estação vai ter um e sua lista diferente. E depois também contamos com a participação do soprano Carla Dermindes e do tenor Guilherme Albanês, que vão cantar áreas de ópera do repertório que foi escolhido com muito carinho para vocês. Então espero todos amanhã em Pomerode às 19h. Iva, vou tentar falar bem devagar para você me ouvir. esse espetáculo já foi apresentado outras vezes, né? Sim, já foi apresentado no final do ano passado. Foi um sucesso por todas as cidades que nós passamos, porque é uma peça que já está no... A gente diz que são clássicos populares, né? Populares porque todo mundo conhece, todo mundo começa a cantar. A Primavera, especialmente, é uma das mais conhecidas, né? Entre as... a música erudita é uma das mais... é o hit da música erudita. Então temos uma felicidade muito grande de trazer esse recetário para vocês. Iva, como é para vocês, violinistas, proporcionar acesso à música clássica de graça? A importância de trazer música clássica de graça é justamente proporcionar para as pessoas essa vivência, né? Que hoje em dia está tão difícil. A gente não tem na nossa mídia comum música erudita à disposição, né? Então as pessoas têm uma grande dificuldade em ter acesso a ela de uma forma pessoal, assim, de forma pessoal e gratuita é muito difícil. Então a gente pode fazer isso justamente porque nós temos o apoio do governo para fazer isso, temos patrocinador. Então, por causa disso que é possível fazer esses conceitos dessa forma, né? A gente tem a produção da Maria Elita Pereira e temos... esse conceito é viabilizado através do governo do Estado Santa Catarina, Fundação Catarinense de Cultura, com apoio cultural da Prefeitura Municipal de Comerode e da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Então é muito importante esse apoio porque é ele que nos proporciona a possibilidade de trazer esse conceito gratuitamente para eles. Então faz o reforço para quem está acompanhando ver mais. É importante retirar o ingresso com antecedência. Sim, com antecedência para garantir o seu lugar. Já aconteceu de nós irmos para as cidades e as pessoas deixarem para ir só no último momento e não conseguiam porque o pessoal tem bastante vontade de assistir, né? Tem que aproveitar, tem que ir. Olha, se eu fosse vocês, eu ia logo, logo ficar. Iva, horário e o local mais uma vez? Não consegui entender, desculpa. Iva, horário e o local? A gente está com dificuldade de comunicação, mas o mais importante é que a Iva topou conversar com a gente. A Iva aí que é, então, Iva Nunes de Iraca, que é a violinista da Orquestra Camerata Florianópolis, farão uma linda apresentação em Pomerode, no sábado, precisa garantir ingresso. Iva, um beijo para você! Um abraço! Tchau!